deste período, mas tentando fazer também o contexto do que está acontecendo hoje por lá. E eu vou começar com o Martim, para a gente primeiro fazer um contexto político ali, para saber quem é o presidente, o que é que está fazendo, quais foram os principais fatos mais recentes. Como é que a gente faria essa introdução do Corinthians, Martim? Bom, Rodrigo, o Corinthians, depois de um longo período de calmaria, porque um grupo político mandou no clube durante muito tempo, o mesmo grupo político fazendo, sempre o presidente fazendo o seu sucessor, sempre com pouca ameaça de oposição, por assim dizer, o Corinthians, pela primeira vez em muito tempo, em 2019, vai ter uma eleição provavelmente conturbada, provavelmente com oposição forte. Então, o Corinthians vive um momento de instabilidade política e institucional, como fazia muito tempo que não vivia. Isso, claro, afeta o futebol, afeta as finanças do clube. O Corinthians, nos últimos anos, se descontrolou financeiramente. O clube sempre teve uma questão ali complicada de lidar com a arena, como pagar o estádio. E, nos últimos anos, isso extrapolou o problema financeiro do clube, falta de patrocínio, dificuldade para vender propriedades, mesmo as contas, o dinheiro que poderia entrar via estádio não entrou na velocidade que o clube imaginava. E isso tudo acabou estourando agora. O Corinthians vive uma seríssima crise financeira e que tem tudo para descambar para uma crise política. Então, o Corinthians vive um período de muita instabilidade. É uma excelente introdução. Os nomes das pessoas envolvidas, que já estão lá no período bem longo, André Sanches, principalmente, ele que foi o homem forte da MSI no Corinthians, ele que foi o presidente da volta da CLP, do Bando de Novos, da contratação do Ronaldo, e, dali em diante, foi realmente um grupo muito coeso. André Sanches, o diretor de futebol dele era o Mário Gobi, o Mário Gobi virou presidente, Roberto de Andrade era o diretor de futebol dele, Roberto de Andrade virou presidente. E aí o André Sanches volta para uma segunda passagem e volta com o desafio de colocar as contas em ordem com o desafio da Arena Corinthians, que o Martins já introduziu, e a gente vai explicar melhor. E aí eu vou passar a bola para o César e também fazer uma pergunta mais aberta, antes da gente apresentar alguns dados. O André está conseguindo colocar a casa em ordem, César? Certamente não. Especialmente se a gente for pensar no ano passado, os números do ano passado, o clube aumentou em cerca de 200 milhões de reais a dívida, aumentou, reduziu receitas, teve custos mais ou menos do mesmo tamanho, um pouco maiores, enfim, investiu, além de tudo, cerca de 100 milhões de reais em atletas, enfim, em estrutura. Então, é uma conta simples, se aumenta 200 milhões a dívida, não é à toa. É porque você arrecadou menos do que você gastou, você gastou mais do que você arrecadou, você investiu mais do que podia, e aí essa dívida tem custo financeiro, então se você somar tudo, são esses 200 milhões a mais de dívida. O fato é que o Corinthians está, acho que usa também um pouco do argumento da Arena para cobrir certas ineficiências. Se você, na sua casa, sabe que você vai ter um gasto a mais porque você está financiando a sua casa própria, o que você faz? Você corta outros gastos. O Covid simplesmente não fez isso. Continua contratando, continua gastando, continua usando, fazendo da sua vida a normalidade que ela não existe mais. Então, de fato, fica muito difícil você conseguir controlar as finanças se você não consegue entender a sua realidade, e é isso que parece acontecer com o Corinthians, especialmente na última gestão. 200 milhões a mais em dívidas, guarde este número, a gente vai chegar a ele. O que eu quero fazer é que uma sequência lógica, que eu costumo usar nos textos do LuizCort.com também, acho que ela facilita o entendimento do torcedor. A gente começa pela receita. O Corinthians, no ano de 2019, teve uma receita de 416 milhões de reais, que é inferior à receita do ano anterior, 430. E a gente vai falar um pouco de cada parte disso, para entender onde está dando certo e onde está dando errado. Na parte comercial, até o Corinthians conseguiu fazer uma retomada nesse último ano, em comparação ao ano de 2018, passou de 59 para 90 milhões, que não deixa de ser uma boa notícia. Ainda mais porque hoje, patrocínio em todos os clubes que eu tenho visto o balanço, é uma linha que vai mal. Pela economia do país, pelo fato do próprio futebol não saber se vender direito, não saber entregar contra a partida do patrocinador, é uma linha difícil, e o Corinthians conseguiu uma retomada. Mas a impressão que fica é que, por mais que o clube arrecade, e ele arrecada bastante, a gente está falando de um clube de 415 milhões de faturamento, é pouco diante do Flamengo, hoje em dia, mas ainda é muita coisa perante os demais, que faturam 200, 300. O Corinthians não está conseguindo traduzir isso em resultado, né, Martins? Se a gente fizesse um retrospecto da parte esportiva, o Corinthians, com o André Sanches, também os presidentes anteriores, desde os títulos de 15, perdeu, acabou um ciclo ali no departamento de futebol, que esse dinheiro não está virando resultado. 2017 ainda teve o título, que é o título brasileiro de 2017, que é aquele que ninguém esperava, começou o ano ninguém, nem o próprio Corinthians, aquela piada de quarta força, tal, do futebol paulista, mas foi um título ali que não estava no planejamento do Corinthians, digamos assim, nem o próprio Corinthians se considerava favorito. E essa história do marketing, dos patrocínios e das propriedades comerciais, é curioso que foi o próprio Corinthians, com o André Sanches, que lá atrás, quando chegou o Ronaldo há 10 anos, mais de 10 anos, que deu o boom, que quebrou o teto, que todo mundo pensou que aquele seria o novo normal de patrocínios do futebol brasileiro, 30 e tantos milhões por ano, lá em 2009, 2008, e claramente não foi o que aconteceu. O Corinthians, que liderava na época os rankings de faturamento ali do futebol brasileiro, acabou se envolvendo, permitindo que sua marca fosse usada por marcas estranhas, por empresas sem lastro, acabou estragando a camisa, virou um... O Corinthians virou um anti-case de como tratar o departamento de marketing, é curioso isso, o time que tinha lá atrás, tomado a dianteira nisso, ficou tão para trás. E essa percepção mudou em 10 anos, porque o Corinthians de 2010, principalmente, o Ronaldo já tinha chegado, a sacada do Corinthians foi repartir a camisa em vários pedacinhos, colocar várias marcas, dividir parte daquele dinheiro com o Ronaldo, e assim ele conseguiu remunerar o jogador, e na época aquilo foi inovador, porque é mais ou menos assim, se você tem uma parte principal na camisa no peito, outra na manga, e você não consegue valores tão altos para elas, se você reparte a camisa em mais pedaços, você vende aquilo separadamente, na soma você faz um valor mais alto. E aí o Corinthians fechou com a hipermarcas na época, que tinha várias marcas diferentes, então a hipermarcas aproveitou para encher o uniforme. De lá para cá aquilo virou padrão, todo mundo passou a fazer desse jeito, e os valores caíram. Aliás, dá para a gente afirmar isso, César? Eu confesso que eu não fiz esse cálculo de 10 anos para dizer, mas o valor de patrocínio, se não caiu, está estagnado há muito tempo. É, está estagnado, está estagnado, e ele sofre também, porque no meio desse período você tem uma crise econômica grave, que tem dois anos de recessão, uma retomada lenta. Isso também retira muito do poder aquisitivo das pessoas, e retira o interesse em fazer investimentos no futebol. Mas é fato que o futebol não tem mostrado capacidade de fazer nada além do comum. O Corinthians criou este novo comum, e aí todo mundo foi copiar, com uma qualidade de patrocinadores, se não em nome, mas financeiramente menor, então você não tem gente interessada em fazer grandes patrocínios, é sempre um mercado de entrada, e aí você volta só até algum investimento, algum interesse de patrocínio relevante com o Palmeiras e a Crefisa. E agora, nesse ano o Flamengo conseguiu de fato voltar aqui em um patamar um pouco maior. Mas todos os outros clubes sofrem muito com a receita de bilheteria, de patrocínio, que não reflete aquilo que o futebol consegue entregar de volta, porque justamente nem o futebol consegue se vender, nem o patrocinador consegue ver valor nesse negócio. Quer dizer, bom, como a gente disse, o Corinthians teve até uma retomada nesse sentido, é um fator positivo, um fator negativo nas receitas que é evidente, é a queda com a venda de jogadores, que no ano anterior, em 2018, tinha feito 79 milhões, em 19,35, aliás, nota técnica. Aqui a gente desconta intermediação e repasse de direitos de terceiros, eu uso esse critério para poder comparar todos os clubes corretamente, porque alguns colocam líquido, outros o bruto, então eu tiro para deixar tudo líquido, algo que eu aprendi com o meu professor César Grafietti. Um ponto importante é sobre salários, acho que uma maneira da gente entender, já falando de custos, o clube está gastando mais do que pode, ou então ele está elevando o valor para tentar chegar a algum resultado esportivo, a gente olha para a folha salarial, que é uma combinação de custos de pessoal, encargos trabalhistas, direitos de imagem, direitos de arena, principalmente. E o Corinthians, ele passou de 178 em 2018 para 223 em 2019, então é um clube que está elevando o seu gasto. e isso é uma crítica que o torcedor faz e ouve com alguma frequência, né, Martim? Ele é inchado. O Andrés tem uma maneira de administrar o departamento de futebol ali, que é de contratar muita gente, muita gente jovem, incha, e depois aquilo, quem não servir para o futebol do Corinthians pode ser emprestado e tal, mas essa é uma outra estratégia que, com o tempo, ressignificou, né? Para o Corinthians isso virou um problema. Sim, o exemplo do Flamengo vem aí para assombrar todo mundo, né, que lidava com elencos muito grandes, muito caros. No caso do Corinthians tem uma falsa, tem uma percepção falsa que circula já há alguns anos desde que ficou estabelecido que Palmeiras e Flamengo eram os mais ricos, mais gastadores e tal, que era, o Corinthians é barato, né? Tem essa lenda aí, que nos últimos anos Palmeiras e Flamengo disputaram o Campeonato Brasileiro ali, 2018, 2019, então essa lenda passou assim, mas o Corinthians é barato, o Corinthians não disputa porque não gasta tanto, e aí é mentira, né? Os números provam que é mentira, é fake news. E no caso da gestão do futebol, o Andres é um cara que veio do futebol, né? Ele foi diretor da base, depois foi diretor do futebol, então ele é muito presente no futebol, nas contratações, ele é muito presente e há muitos anos o Andres, ele não esconde isso de ninguém, ele mesmo fala que o Corinthians é um clube muito fácil de negociar, assim, para os agentes, para outros clubes, o Corinthians vende e compra, empresta, pega emprestado e empresta muito facilmente, assim, a porta giratória ali do Corinthians gira muito, Entra muito jogador, sai muito jogador o Corinthians, comprar um jogador do Corinthians não é um problema, não é um clube difícil de negociar, nem para vender, nem para comprar, isso por um lado é bom porque o clube quando perde jogador por outro lado consegue repor mais ou menos rápido, a gente viu quando teve aquela debandada para a China, Renato Augusto, Jadson, Ralf, não, Jô foi depois, mas enfim, teve aquela debandada toda para a China do time de 2015 e o clube rapidamente se recompôs porque conseguiu com esse bom relacionamento com os agentes, com o mercado como um todo, conseguiu repor rápido, mas tem esse contratempo, os elencos ficam inchados, acaba sendo muito caro, o Corinthians certamente gasta muito dinheiro com pagamento de comissões e isso acaba cobrando um preço lá na frente. Só em 2015, quando os jogadores saíram naquela debandada da China, metade do dinheiro que o Corinthians arrecadou não foi parar nos cofres do Corinthians porque foram deduzidos ali em partes de terceiras, comissões, é um valor que a gente já tira aqui na contabilização das receitas. O César deu uma leve interrompida. César, diga. Não, eu ia falar que é isso, ele gasta muito e gasta mal, porque se você olhar o elenco do Corinthians ele é um elenco completamente desequilibrado. O torcedor entende isso. E aí o Martim fala que o elenco é barato porque tem essa percepção de que o elenco não é forte. E aí a percepção de que o elenco não é forte significa que ele é barato. E não é verdade, ele não é forte e ele é caro. Ele gasta muito. Então, é um problema de gestão esportiva também e não só de gestão financeira. É a combinação das duas coisas. Muito bem. Aí quando os gastos aumentam e as receitas caem, você que está em casa sabe o que isso significa. Imagina, seu salário diminui e as suas despesas aumentam porque você resolveu reformar a sua casa inteira. Acontece prejuízo. até essa linha do balanço e aí o César pode me corrigir se quiser, mas acho que não porque aprendi bem com ele. Essa é uma linha do balanço que não significa tanta coisa quanto as pessoas imaginam. O Corinthians em 2019 teve 177 milhões de reais de déficit, prejuízo. Mas não é exatamente 187 que sai da conta. César, tem uma série de itens contábeis no meio ali, despesas que são colocadas por contínuo contábil, mas não são, não tem desembolso de dinheiro, até receitas às vezes também acontece a mesma coisa. Geralmente é uma linha que descontextualizada não diz muita coisa, né César? É, de fato. Acho que as pessoas elas acabam, o torcedor de forma geral, enfim, quem não entende muito, acaba olhando sempre o número ali bruto do superávit, do déficit. É claro que ele tem a sua importância, mas na prática quando você está lidando com contabilidade você tem um monte de ajustes e contas que entram e que saem que não representam lá muita coisa a não ser exatamente alguns registros. a gente vai ver um outro clube na sequência que tem um registro grande de despesas que não são, não tem feito caixa para uma dívida futura, enfim. Então, acho que tem que olhar, é importante, mas a gente tem que contextualizá-la, fazer os ajustes e ver que isso não é necessariamente um problema. lucro ou prejuízo, ele é importante numa empresa comum, que tem custo de capital e que precisa remunerar o acionista. O clube de futebol é menos relevante porque não existe isso. Pois é. De qualquer maneira, 177 milhões de prejuízo não tem como ser bom. Isso o torcedor pode ter certeza, não tem como ser bom. Mas certamente uma parte disso virou problema. E aí o que a gente faz para atender? Olha para outros indicadores. O César já mencionou, 200 milhões de reais a mais em dívidas. O Corinthians passou ali de cerca de 470 para... Cerca de 665 em 2019. 665 milhões de reais devidos em 2019, um valor alto e que se explica, se a gente quebrar ele ali por tipos de dívida, a gente vai encontrar uma dívida bancária que praticamente é mais do que dobrou até, passou de 40 para 90, ou seja, o Corinthians está se financiando com empréstimos e isso é tanto porque a conta não fecha quanto porque quer fazer investimentos. Você tem problemas da ordem fiscal, mas aqui é pequenininho. O fiscal o que é? É o Profute, basicamente. É o dinheiro que está no Profute. Por mais que o Corinthians venha pagando as parcelas, isso a gente está falando de 2019, antes da pandemia, tem uma correção dessas dívidas, elas continuam crescendo, então é pouco. Por isso, na parte trabalhista, aí a gente cai da cadeira, porque o Corinthians passa de 106 para 210. Isso decorrente de falta de pagamento de fundo de garantia dos jogadores, não recolhimento do imposto de renda, que inclusive é crime. É crime de apropriação indébita quando você retém o imposto de renda do jogador, mas não repassa isso para o governo. você está se apropriando de um dinheiro que não é seu. Isso o Corinthians fez em 2019, fica evidente aqui no balanço. Claro, não é papel do jornalista acusar crime de ninguém, isso que ele tem que fazer é o sistema de justiça, mas pelo balanço não tem muita dúvida, nem tem dúvida entre advogados de que essa prática é considerada um crime. E, por fim, quando a gente olha para investimentos em jogadores, compra de jogador, também pagamentos para fornecedores, para agentes, todos os terceiros envolvidos no futebol, o Corinthians também aumentou de 103 para 139. É dívida de todos os tipos para todos os lados, não é, Martinho? muito, o próximo presidente que assumem no começo do ano que vem vai ter muito, muito, muito trabalho, ainda mais a gente está, esse balanço foi fechado num cenário sem pandemia, né, com futebol rolando, com estádios possivelmente cheios, com campeonatos rolando normalmente, com um calendário maluco de 80 jogos, a tendência é piorar muito. E aí eu vou, a gente vai gastar os últimos 3 ou 4 minutos de Corinthians aqui falando da Arena Corinthians, né, Arena Corinthians se a gente contextualizar, é construída para a Copa do Mundo, construída junto com a Odebrecht, tem ali uma dívida do financiamento que ainda está rolando, não está sendo paga, inclusive, não só por causa da pandemia, mas porque Corinthians e Caixa Econômica Federal, que é o agente intermediador desse empréstimo, porque o dinheiro vem do BNDES, essa negociação da Caixa com Corinthians já se arrasta há muito tempo, sem uma solução e isso tira do Corinthians as bilheterias, em primeiro lugar, aquelas receitas que a gente mencionou que o Corinthians está em queda, poderiam ser maiores se as bilheterias estivessem contabilizadas, mas tudo bem, as bilheterias estão sendo usadas para pagar o estádio, só que mesmo assim essa conta não fecha, né, Martim? e agora, no meio da pandemia, o pagamento dessas parcelas do financiamento foi suspenso, né, na verdade, o Corinthians ele parou de pagar isso meio que por conta própria, isso é um fato que a gente teve... O Corinthians paga os juros, o Corinthians paga os juros, está pagando os juros, só os juros, né? Então, participando de um podcast recente no Globosport.com com o diretor financeiro, o Matias Ávila, ele contou que o Corinthians e a Caixa chegaram ao entendimento de acordo, isso lá no fim de 2017, acho, já fazia um tempo. Aí, quando vira o governo, o governo do Brasil, Jair Bolsonaro entra no poder, a Caixa também muda de direção e a Caixa não entende mais que há um acordo. Aí, aquilo, supostamente, voltaria a estacar zero, mas o que faz o Corinthians? Ele passa a pagar aquilo que ele tinha acordado com a direção anterior da Caixa como se o acordo estivesse valendo. Não tinha nada assinado, não tinha nada fechado, mas o Corinthians passou a pagar aquilo que ele achou que devia, baseado no acordo que ele tinha quase feito. E esse é dinheiro público. E esse é dinheiro público. É que é um... É como tem aquele ditado, se você deve pouco dinheiro é um problema seu, mas se você deve muito é um problema do banco. Esse ditado vale, César? César trabalhou em banco? Ah, claro que vale, de certa forma sim. Quando você tem um grande empréstimo, é uma relação de confiança muito grande. Então, assim, você tem que conhecer bem o seu cliente e tudo mais. E claro que para um banco ter um financiamento desse tamanho é importante, tem que tomar cuidado com isso. Então, é uma relação muito mais próxima, muito mais forte. E aí, claramente, tem um problema de comunicação. Você não faz um acordo e não põe no papel. Não formaliza, tudo mais. Até do ponto de vista do banco, é uma temeridade. Você tem que ter feito uma formalização desse acordo. desse acordo. E essa versão é do próprio Corinthians, não sou eu, não é uma apuração. Se você ouvir as palavras do diretor financeiro do Corinthians, ele diz exatamente isso. E aí, o estádio, Rodrigo, tem uma coisa que, as pessoas esquecem um pouco da dinâmica. O estádio tem uma manutenção. Não dá para você largar o estádio ali. Então, a receita que vem de bilheteria mal ou talvez cubra a manutenção do estádio. O estádio é caro, o estádio custou caro. a manutenção de estádio é cara. Então, sobra pouco dinheiro mesmo para pagar a conta. Não tem jeito. Pois é. E a Arena Corinthians, importante, ela não tem, dentro do balanço do Corinthians, o passivo. Esse empréstimo que a gente está mencionando, isso não está considerado dentro das dívidas do Corinthians. Então, quando a gente fala que as dívidas do Corinthians estouraram, chegaram a 660 milhões, isso não tem estádio. O estádio ainda tem que ser considerado a gastar conta, porque ainda que a dívida do estádio seja compartilhada entre Corinthians e Odebrecht, o Corinthians é responsável por essa dívida. Isso está consumindo a bilheteria. Quando falta dinheiro na bilheteria e falta mesmo, o balanço traz isso, o Corinthians tira dinheiro do futebol e coloca na conta do estádio para conseguir pagar esses custos e supostamente pagar também as parcelas da caixa, que agora estão suspensas. Enfim, é um problema grande, é um problema que o André Sanches mesmo arrumou, afinal, ele é o pai do estádio, ele foi que construiu o estádio, que construiu toda essa engenharia financeira, tem um monte de explicações e contextos para isso, foi construído em uma época que foi anterior à Lava Jato, foi anterior à crise econômica do país, enfim, é uma história complicada, mas o que vale para o torcedor agora é um problema financeiro presente, porque tira dinheiro do Corinthians do futebol e também ainda futuro, porque a gente não sabe o que vai ser, quando vai pagar, quanto vai pagar, se vai ter acordo, não vai ter acordo, é um problema em várias dimensões. Vamos passar para o Palmeiras, até para a gente não deixar os tempos desequilibrados entre os clubes, o Palmeiras vive de 2019 para a frente, a gente já percebe isso no balanço de 2019, vai também perceber no de 2020, o Palmeiras está passando por uma mudança de mentalidade, era um clube que vinha gastando muito em compra de jogador e salário de jogador, em 2019 pela primeira vez colocou já o pé no freio, até teve uma troca de diretor de futebol, saiu o Alexandre Matos, veio o Anderson Barros, tem experiências com clubes mais apertados, passou por Botafogo, por Vitória, por Bahia, pelo Vasco também, enfim, o Palmeiras mudou um pouco o seu comportamento no mercado, e acho que o torcedor percebeu isso, né Martinha, cada temporada, cada pré-temporada, antes tinha muito investimento, muita contratação, mas a gente já percebeu de um tempo para cá que o Palmeiras mudou isso. Nesse sentido, a pandemia é uma pena mesmo porque seria em 2020 que a gente ia perceber os efeitos dessa troca de comando no futebol do Palmeiras, que foi no final ali, da metade para o final de 2019 e que só aconteceu quando ficou claro que o Palmeiras não ganharia os títulos que planejava, que gostaria de ter ganhado em 2019. O mato só cai depois que o Palmeiras é eliminado em sequência ali da Copa do Brasil, da Libertadores, e fica longe do título do Campeonato Brasileiro. Então, 2019 já caiu um pouco porque não necessariamente porque o Palmeiras mudou de mentalidade e gastou menos, mas porque nos anos anteriores tinha sido tanta opulência ali, tanta gastança que 2019 pareceu uma coisa quase irracional. Na verdade, ainda foi muito gasto ali, Carlos Eduard, Felipe Pires, jogadores que não vingaram e tal. E aí, na virada de 2019 para 2020, aí sim que o Palmeiras foi um pouco mais racional na janela e a gente ia ver o resultado disso no campo em 2020 e nas contas nesse trabalho do Rodrigo Capello daqui a um ano. Infelizmente, a pandemia bagunçou tudo. Pois é, bagunçou mesmo. Até vou cortar a taga para a gente falar do custo. A folha salarial do Palmeiras, R$ 265 milhões no ano, se você quiser tirar a base mensal você divide isso por 13, é a segunda maior folha do futebol brasileiro. Só o Flamengo gastou mais e o Flamengo gastou mais também porque ao jogar Libertadores e Mundial de Clubes, pagou premiação para os jogadores e isso entra aqui nesse cálculo. O Palmeiras tem uma folha que é próxima até do Flamengo e o torcedor vai reclamar, não teve o mesmo resultado, mas é um clube que gasta bastante e em 2020 entrou com a premissa de economizar, de poupar, de vender jogador para se recuperar e não perder uma saúde financeira que conquistou nos últimos anos. Aliás, esse é um contexto que a gente fez um correntes e é bom fazer com o Palmeiras. Esse Palmeiras que a gente vê hoje é o resultado de um Palmeiras que começa com o Paulo Nobre em 2013, tem a reinauguração do estádio em 2014, a gente está falando do Allianz Parque, tem também a chegada da Crefisa, se não me engano, em 2015 e a partir desse tripé, o Palmeiras virou um dos clubes mais ricos, em alguns anos, o mais rico do país e é um contexto interessante e que a gente espera que não se perca. Tomara que o Palmeiras passe pela pandemia e consiga fazer esse ajuste nas contas sem jogar fora essa recuperação dos últimos seis anos que foi realmente impressionante. É um clube, é um caso clássico, teve um dono por algum período que foi o Paulo Nobre que fez o processo correto. Então, ele colocou dinheiro, mas tirou, ele reorganizou, o dinheiro que ele colocou foi para cobrir os problemas de fluxo de caixa que o clube tinha, como alguns outros investidores que vão lá e contratam três, quatro atletas para fortalecer o time, mas esquece que tem uma estrutura toda por trás. Então, ele entrou, reorganizou, reorganizou estruturalmente o clube e aí o Galhote pega um clube estruturado e mantém esse processo. Então, acho que é importante de fato contextualizar porque hoje o Palmeiras tem uma estrutura muito forte e saudável do ponto de vista de gestão de receitas. É claro que eu acho que assim como o Corinthians, a gente falou que gasta muito e mal, o Palmeiras gasta muito também, não sei também exatamente se no mesmo nível, por exemplo, do Flamengo. Então, talvez tenha contratado muita gente aproveitando essa bonança toda, esse dinheiro todo, e não tenha feito um elenco tão potente quanto poderia com o dinheiro que investiu. Mas, acho que uma outra coisa importante é que o Palmeiras passa a vender atleta, quem lembra do Palmeiras no passado não vendia ninguém, não fazia dinheiro vendendo atleta. Isso ele consegue fazer também agregando mais receitas, ou seja, tem a casa bem azeitada, precisa tomar cuidado só nesse sentido para não se perder naquela soberba de achar que vai ser campeão todo ano. Tem, no mínimo, um clube que é maior ou igual a ele, que é o Flamengo, disputando as principais competições. Um ano que não for campeão, não pode voltar tudo, começar tudo do zero. É seguir o trabalho, eu acho que isso vem sendo feito e a mentalidade lá é essa. Vitor, Rodrigo. Diga. Desculpa, não, só, não sei se você vai falar do estádio especificamente, como gerador de receita, que eu lembro lá atrás, eu cobri muito quando o Palmeiras assinou esse contrato com a W Torre e fez esse formato de construção do estádio, de a W Torre ter o controle sobre a agenda do estádio, o Palmeiras tem que ceder o estádio quando fosse pedido e tal, isso foi alvo de muita crítica, era uma, o presidente na época era o Beluso, apoiou muito que perdemos a soberania, que o estádio não é nosso e tal, não sei o que, quando você compara hoje com o que aconteceu com o Corinthians ou com o que aconteceu com o São Paulo, que não fez, por mil motivos, não mudou o Morumbi, a gente vê que o modelo do Palmeiras no médio prazo se provou muito mais produtivo e lucrativo para o clube do que os seus concorrentes. No país inteiro, o Alias Parque é por muito o negócio que para o clube é mais seguro, é mais confortável, o clube não opera o estádio, quem opera é a W Torre, mas quem tem que cuidar dos custos do estádio é a W Torre, quem tem que fazer dinheiro com receitas novas é a W Torre, o Palmeiras entra, joga, sai com 100% das bilheterias debaixo do braço, ainda tem uns percentuais pequenos ali sobre as demais receitas, e é claramente um fator que impulsiona a bilheteria e o sócio-torcedor, até porque o estádio encheu, vinha com taxas de ocupação bastante altas, e aí o torcedor quer estar lá dentro no jogo de maior importância, aquilo virou uma fila, você se associa, paga mensalidade, faz pontos ali, vai somando para conseguir um grande jogo participar, então essa lógica do estádio foi muito importante nessa recuperação do Palmeiras que o levou até um patamar que a gente achava que ia ser do Corinthians, até com a construção do estádio, no início desses anos 2010, parecia que o Corinthians ia ser o, não seria um monopólio porque o Flamengo estava lá, mas seria um duopólio, o Corinthians e o Flamengo vão dominar. As previsões de espanholização eram essas, eram o Corinthians e o Flamengo. E no fim das contas quem fez isso e quem fez o movimento foi o Palmeiras, não é, César? É, fez, porque a espanholização vinha pelo dinheiro da TV, o Palmeiras conseguiu de outras formas compensar um dinheiro menor de televisão e fazer de muito bem feito uma gestão ali interna de sócio-torcedor, como vocês comentaram, o uso correto do estádio, um bom contrato de publicidade, então com essa composição de receita, ser uma composição bem interessante, ele conseguiu ocupar o lugar que certamente seria do Corinthians hoje em condições normais. Pois é, e aí vem o jogador que um de vocês citou, o Palmeiras em 2018 fez 170 milhões de reais, em 2019 fez 108, aí você diz, pô, caiu bastante, mas 108 milhões de reais em venda de jogador é uma quantia considerável comparada a outros clubes. A gente vai falar mais de bem do jogador do futebol. No ano anterior que o Gabriel Jesus, Sim, que é uma venda extraordinária, fora da curva, por um exercício. Mas, assim, e isso é também, de certa forma, um atenuante para quem critica o trabalho do Alexandre Matos, porque ele é um contratador, sim, ele é um contratador, e no Palmeiras essa fama dele ficou evidente para o país inteiro. Mas ele também consegue vender jogador, ele é um cara que tem tantos relacionamentos no mundo do futebol, que na hora de vender jogador, o Palmeiras vendeu jogador para o Egito. E a gente não consegue nem entender direito o negócio. Como é que se explica isso? Alexandre Matos. Então, tem aqui um argumento que ele próprio usa para se defender quando o acusam de contratador. Ele diz, eu sou gestor e além de gestor, também um bom vendedor. o Palmeiras teve um lucro líquido pequenininho ali de quase 2 milhões de reais, uma linha que a gente pode quase passar batido, porque mostra apenas que as contas estão mais ou menos fechando ali no azul. Em termos de endividamento, aí sim a gente percebe um efeito ali que vai ter que ser lidado nesse ano de 2020 e também nos próximos. Passou de 450 para 535. com 30 milhões a mais em empréstimos, principalmente. Essa é a linha que sobe mais aqui. Então, o Palmeiras chegou realmente num ponto ali que ele precisava arrumar a casa, né, César? Não dava para continuar gastando muito para chegar, competir com o Flamengo, atirar todo o ano, até porque não dava para ser campeão todo o ano e se o Palmeiras tentasse dar um passo além da perna, ele acabaria estragando essa recuperação que a gente contou aqui. É, de fato, é isso mesmo, né? Eu acho que tem que, tem uma hora que você tem que ser mais racional do que torcedor, né? E o racionalismo chegou, aparentemente, no Palmeiras com isso, né? Você consegue tentar controlar os seus custos, começar a reduzir esses passivos de, especialmente de contratação e financiamento. Vamos lembrar que o financiamento, uma parte importante dele, ou quase toda, é com a Crefisa, numa condição bem, bem tranquila de pagamento. Ainda assim, tem conta para pagar de aquisição de atleta, enfim, tem outras despesas, outras dívidas. Acho que chegou num ponto que é isso, tem que tentar entrar no equilíbrio e começar a ser mais eficiente na montagem do elenco do que um grande gastador. E o Palmeiras está numa condição boa de fazer isso, né? Ainda não está apertado, está longe disso, gera receita, gera caixa, e aí é uma forma só de, um momento só de reorganizar a casa para manter essa saúde para manter essa saúde pelos próximos anos. Eu vou passar para o Martim, mas eu queria só te lembrar isso, Martim, este ano de 2020, o único dos quatro grandes clubes de São Paulo que não passa por processo eleitoral é o Palmeiras. A gente tem eleições no Corinthians, no São Paulo e no Santos. e eleição é um fator de desestabilização política, porque sempre tem um opositor, sempre tem um vazamento, sempre tem, né, alguma, alguma conturbação ali e também de pressão por colocar dinheiro para ser campeão, para fazer a moral do presidente, para concorrer. E o Palmeiras parece que politicamente está mais calmo, embora calmo seja uma palavra forte para o futebol brasileiro e também para o Palmeiras, mas é um clube que não passa por esse processo hoje, né, Martim? Não, que é até uma... um fato meio novo na história do Palmeiras, né, o Palmeiras é um clube ali onde todo mundo é muito sanguíneo, né, as derrotas em campo têm repercussões exageradas às vezes, mas em 18 e 19 até que não foi assim, né, teve mais... o resultado de campo teve mais influência na maneira como o futebol é administrado do que na guerra política, né, então em 2018 o clube foi campeão com o elenco ultra-inchado, rodando, né, tendo times diferentes para jogar as competições diferentes, tentou a mesma fórmula em 2019, aí não deu certo, ficou atrás do Flamengo que tinha só um time titular muito bom, muito caro, não tinha reservas à altura, aí o Palmeiras dá um cavalo de pau, demite o Alexandre Matos, tenta uma outra alternativa, mas isso... tudo isso aconteceu com o clube politicamente em paz, assim, sempre tem ali o conselheiro neta, o que tenta uma ação um pouco mais incisiva, mas não passou disso, assim, o Palmeiras teve alguns aproveitadores ali que tentaram chegar com propostas de patrocínio exorbitantes, malucas, que não paravam em pé, mas isso claramente foi rapidamente debelado ali, ninguém levou muito a sério, o clube não não se deixou abalar por essas turbulências, assim, o resultado de campo influenciou na administração do futebol, mas não na administração do clube. E, assim, vai passar por uma troca de cadeiras daqui a pouco, vai ser quando termina o mandato do Maurício Gagliotti e, provavelmente, teremos a candidatura da Leila Pereira, que é a dona da Crefisa e da Faculdade das Américas, maior patrocinadora já há muitos anos, não preciso nem apresentar para o torcedor saber bem de quem a gente está falando. Quando isso acontecer, aí sim, eu acho que nessa eleição vai ter sim um enfrentamento, porque a gente não sabe ainda se o Paulo Nobre vai desempenhar algum papel nesse confronto, o Maurício Gagliotti era aliado dele, participou da gestão dele, mas desde que o Maurício assumiu a caneta, eles tiveram ali um desempenho, se afastaram e o Paulo Nobre claramente já trocou algumas patas com a Leila Pereira. Então, a gente não sabe se nessa eleição que vem do Palmeiras, se não vai ter ali algum confronto entre os dois para ver quem ganha. Mas tudo indica que a Leila vai assumir e a própria Leila, confesso, não dá para imaginar ainda o que é uma administração dela, porque a gente sempre parte do pressuposto. Não, ela tem um banco, ela sabe o que é dinheiro, sabe ganhar dinheiro, administra bem seu banco, mas a gente sabe no futebol que tem muito grande empresário, dono de grandes empresas que fazem muito bem no seu negócio e quando chega no clube a coisa desanda. Então, essa é uma preocupação ali de médio prazo, digamos, para o Palmeiras e a gente vai seguir em diante aqui, ordem alfabética, vamos para o Santos. O Santos que, no ano passado, teve um ano que, apesar, aí é parecido com o que o Martim mencionou em relação ao Corinthians, apesar de ser um time que parecia ser barato, porque ele era mais barato do que o Flamengo, na comparação, aquilo ficava uma impressão, mas no número aqui, Martim, o Santos é caro, viu, e é um Santos que o Jorge Sampaoli, né? O Santos é caro, tem muito jogador caro ali e o Santos, o Santos é uma incógnita pra mim, o Santos é um potencial espetacular, assim, de marca no exterior, de, enfim, o Santos pra mim é uma, quanto mais eu converso com as pessoas do Santos, menos eu entendo o Santos. Olha só, o número pra ilustrar é o que a gente tá falando sobre o time caro. O Santos, em 2018, teve em salários 133 milhões de reais, em 2019, 174. Então, tem um aumento aí, considerável, a gente tá falando de quase 40 milhões a mais na Folha. Sampaoli é caro ter, né, César? Ah, é caro, é caro. Ele é caro, as exigências dele são altas e aí entra um pouco da questão da gestão, né? A gestão que não sabia, talvez, o que que tava querendo, o Sampaoli cai meio de paraquedas ali, porque eu lembro das conversas que o Pérez queria o Abel e aí vão trazendo um monte de atletas, resolvem trazer o Cueva, que todo mundo, que conhece ali de São Paulo, sabia o que era, é um jogador caro, enfim, a estrutura toda ficou muito cara para um clube que ainda continua vivendo de vender atleta, quando não vende atleta, a conta não fecha. E ainda tem uma pegadinha em relação a essas receitas de atleta, que justifica alguns atrasos de salário que aconteceram no ano passado, enfim, uma folha muito cara, com receitas que se concentram no segundo semestre, com receita de atleta que entrou no ano antes e faltou em 2019, enfim, essa história de não entender o Santos que o Martinho falou é um pouco do que eu sinto todo ano quando eu olho o balanço do Santos, eu falo, não estou entendendo nada aqui, começar tudo de novo porque não faz nenhum sentido. o Santos no período teve guerra eleitoral, tentativa de impeachment, vice que sai e depois volta, vice brigado do presidente, o Santos não é nada simples, não. O atual presidente, José Carlos Pérez, é uma figura, como é que eu posso dizer, além de excêntrica, instável, porque ele diz uma coisa hoje, amanhã já não vale mais, aí ele tem uma ideia que não se aplica, ele solta frases do nada, ele cria problemas com o treinador, a gente pode lembrar que no início do ano passado o Sampaoli mesmo teve ali umas rusgas públicas de chegar e dizer assim, ah, eu não sabia que o Santos estava nessa condição financeira, não sabia que tinha uma crise dessas, aquilo vira, por que essas coisas acontecem em público? Não deveria, isso é também gestão do presidente. E os números realmente são diferentes, aí o torcedor vai dizer, se ele já leu a análise no GloboSport.com, e viu lá os gráficos, ele vai falar, pô, mas peraí, vocês estão criticando, mas o Santos ele aumentou no ano passado, o faturamento dele é de 209 milhões de reais para 389, pô, muito dinheiro a mais, o que vocês estão reclamando? É que aqui é o que o César já começou a contar e eu quero que ele explique melhor, atletas fizeram muita diferença nessa conta, né César, o Santos vendeu o Rodrigo, o Rodrigo com Y para o Real Madrid e essa receita de atletas foi de 25 em 18 para 205 em 19, mas é uma receita não recorrente, como você me ensinou, né? É, ela tem, essa receita especificamente tem duas questões, a primeira é que é não recorrente, que significa que você não consegue ter ela garantida todos os anos, e aqui um parênteses, a gente vai dizer o seguinte, ah, mas a receita de TV hoje também não é recorrente, porque depende do desempenho, depende do não sei o que, é diferente, ela é recorrente, ela só é variável, você sabe que vai ter receita de TV, nenhuma empresa tem receita fixa, então, quem vende papel higiênico vai vender, ter mais ou menos, vender mais ou menos papel higiênico, é a mesma coisa da TV, se for melhor ou pior, você vai receber mais ou menos, mas ela está lá, então ela é recorrente, a de atleta não, porque pode ser que não venda, você mesmo comentou que ano passado, ano anterior, tinham sido 25, ano passado, 200 e poucos milhões, e ela tem um detalhe, uma parte grande dessa receita tinha sido adiantada em 2018, porque na verdade o Rodrigo foi vendido em 2018, foi registrado a venda em 2019, mas como já tinha lá uma sinalização do Real Madrid de compra, um acordo, o Santos conseguiu antecipar dinheiro, então desses 208 que ele vende, ele recebe bem menos, eu acho que ele recebe 60 ou 70 milhões de reais a menos do que esse valor, porque ele já tinha recebido antes, é adiantamento de receita de certa forma, então quando você olha o torcedor, o número vai falar nossa, uma geração de caixa enorme e tal, mas tem que reduzir, tem que fazer essas ajustes todas, aquela história de demorar para fazer análise, você ajusta aqui, ajusta ali, aí você vai ver que não entrou tudo isso, então, tem que tomar um pouco de cuidado aí quando o torcedor começar a levar o ranking da receita, porque ela não é tão grande assim. E tem notícia de hoje, né Rodrigo, desculpa te interromper, o Atlético Paranaense vendeu o Robson, o bambu, para o Nisse da França por 8 milhões de euros, o Santos vai ter uma fração muito pequena dessa venda, um jogador formado no Santos, criado no Santos, que o Santos perdeu para o Atlético Paranaense por falhas de gestão, agora é vendido por um bom dinheiro para a Europa, dinheiro que poderia estar nos cofres do Santos, estar no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que está sentado em uma fortuna, e seu presidente vai para os torcedores e diz, Maricelos Petralha, se vocês não ajudarem no clube, o clube vai quebrar, é uma hora de sacrifícios, só um parênteses aqui, a gente não está fazendo programa de Paraná, mas é impressionante também, o Atlético Paranaense. Bom, e o Santos, quando a gente olha para a distribuição de receitas ali, claramente você percebe a fragilidade de não ser um clube estar na capital e não ser um clube com uma torcida do mesmo tamanho que esses adversários diretos. Quando a gente olha lá para a televisão, a gente tem uma receita estável ali, em 100, 110 milhões de reais. Tem uma parte variável, como o César já explicou, mas é uma receita com que se pode contar, mas que vai ficar ali nessa casa, a menos que ele ganhe uma Copa do Brasil, ganhe uma Libertadores que vão trazer premiações altas, e isso é compreendido com televisão, vai ficar nessa casa. Na parte comercial, é um clube que está na faixa dos 20 milhões de reais, se aproxima de 30 quando vai muito bem, depois cai, na parte de torcida, que a gente está falando aqui de bilheteria, de associação, está na casa dos 30, e só na parte dos atletas é que ele consegue fazer realmente essas grandes receitas. Então, é um clube que tem claramente uma limitação ali em teto, né, César? Teto em... O torcedor, quando eu falo isso outras vezes, ele fica chateado quando eu falo de tamanho, mas estritamente, de um ponto extremamente financeiro e de potencial de arrecadação pelo tamanho da torcida, é um clube que não tem o mesmo porte dos três adversários da capital. É, não tem mesmo. Se você tirar a venda de atleta, seu número não vai fugir muito à cabeça, os dois últimos anos foram cerca de 177, 178 milhões de reais de receita. Não dá para fazer muita coisa. A folha do ano passado foi 173, você comentou. Ou seja, só de folha é o que ele arrecada de forma recorrente. Arrecada de forma recorrente. Então, é muito complicado você conseguir competir, aí você tem que ser o quê? Tem que ser eficiente, tem que usar bem a base, porque senão você não consegue e não tem muito espaço para onde crescer. A não ser que, como o Martim falou, explorasse melhor a marca, que é uma marca realmente conhecida no mundo. Tem a figura do Pelé em Junto, tem a formação do Neymar, enfim. Dá para fazer mais, dá para fazer melhor. Ah, isso significa que vai sair desse número, vai bater 400, 500 milhões de reais de receita? Não vai, não vai porque a torcida é menor, a torcida não vai ao estádio, o estádio que o público médio é 4 mil, 5 mil pessoas. Eu tenho uma série de deficiências que se não forem trabalhadas, vai fazer com que essa receita só caia ao longo do tempo. E aí, entrando em dívida, o resultado líquido é positivo, mas é pouca coisa. Como a gente já falou, é uma linha que eu não dou muita bola. Nas dívidas, de 340 milhões, 343, foi para 460. Também tem isso, é um clube que nesse desordenamento financeiro administrativo, acaba se endividando em mais de 100 milhões de reais de um ano para o outro. E assim, assumir uma dívida desse tamanho, quando você é o Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras, já é muito difícil, mas são clubes que têm capacidades de arrecadação maiores, porque tem maiores processos e estão na capital. Quando você assume um risco desse tamanho no Santos, você arrisca, você compromete a receita futura, não a receita, a operação futura você compromete com esse endividamento. O Santos, te parece, Martim, um clube que ainda não achou uma estratégia para um clube do porte que tem financeiro administrativo? Ele parece ainda estar tentando competir com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Corinthians na grana, sem perceber que não consegue. O Santos tem um problema lá que é ter uma disputa muito grande entre os Santistas de Santos, os Santistas de São Paulo, tem umas disputas provincianas que atrapalham o crescimento do Santos, porque o Santos, o clube, ele é maior que a cidade de Santos. Tem Santista no Brasil inteiro. Eu não sei precisar detalhar essa concorrência na grana, mas eu acho que o Santos tem uma vocação que seus dirigentes desperdiçam. O Santos tinha que ser uma atração turística do futebol brasileiro, uma coisa mundial. As pessoas tinham que parar para ver o Santos. Tinha que pensar numa gestão de futebol que tornasse o Santos uma coisa imperdível, uma atração por si só. O Santos não precisaria brigar por tamanho de torcida com os três grandes de São Paulo. O Santos tinha que estar acima disso. Falta um plano para o Santos e não acho que seja essa gestão do Pérez que tenha esse plano. O Martim já introduziu esse assunto. O José Carlos Pérez, presidente do Santos, em 2019, teve problemas com o Orlando Rolo, que é o seu vice-presidente, e desafeto. O presidente e o vice-presidente não se entendem, não se dão. E aconteceu em 2019, no momento que o Pérez acho que viajou, ele se afastou do cargo por algum momento, o vice-presidente assumiu momentaneamente a administração e foi fazer demissões, foi mexer na diretoria. Aí o Pérez teve que voltar correndo para desfazer o que ele estava fazendo. É impressionante, né? E essa bagunça, a bagunça administrativa e política. Administrativa até nessa parte política, porque tem uma área de executivos no Santos que é muito boa. Quando a gente fala do financeiro, que é o Vopato, quando a gente fala do marketing, que é o Marcelo Frazão, são pessoas muito capazes, são pessoas muito boas que desempenham bem suas funções. Mas quando você olha para essa parte política, para a ligação da administração com a política, é uma bagunça, né, Matinho? E somado a esse endividamento, os riscos financeiros que foram assumidos com o Sampaoli, é uma combinação de problema financeiro com problema político que o Santista pode ver virar um problema grande também esportivo. É, o Santos foi eliminado da Libertadores recentemente por falha de inscrição em atleta e tal. Por mais que a gente possa evocar ali os vacilos da Comebol e tal, aquilo é um problema que o Santos não deveria permitir que acontecesse, né? Isso acontece com mais frequência do que é aceitável para um clube do tamanho do Santos. Muito bem, a gente vai seguir para o nosso último clube deste programa, deste episódio. Vai passar um pouquinho de uma hora, era mais ou menos o tempo que eu previa para esse programa. É difícil falar de quatro clubes com tantas particularidades em um tempo tão rápido. E a gente fecha com o São Paulo, que é um clube que no passado, aqui eu vou até chover no molhado, é um clube que foi modelo, isso desde os anos 80 pelo menos, é um clube que era sentido como puxa administração empresarial, ele fecha suas contas, nunca teve um endividamento descontrolado, ainda que tivesse esse momento de problemas políticos, isso é raro até na história do São Paulo. Mais de uns anos para cá, César, tudo mudou. Politicamente, é um clube que tem problemas talvez não tão grotescos quanto o Santos, mas graves também, e que financeiramente entrou num buraco aqui em 2019 que está difícil. A questão política começa lá no terceiro mandato do Juvenal, que cria um problema grande do ponto de vista político, porque ele simplesmente acaba com a oposição. A oposição ficou calada por muito tempo e não se reciclou, que é um problema histórico do São Paulo que se agravou à medida que o clube não reformou as suas estruturas. Eu tenho um conselho deliberativo muito velho, muito ultrapassado, as pessoas estão lá centenas de anos. então a coisa não evolui, isso não cria novas lideranças, e aí você fica voltando com a mesma estrutura por algum tempo. Então, o que faz com a ausência de uma oposição, às vezes, uma discussão de gente nova, é repetição de velhos erros. Então, o São Paulo tem errado nos últimos 10 anos, pelo menos, e tem sempre se livrado vendendo muito jogador que também consegue fazer isso muito bem. quando não consegue ou quando tem alguma ineficiência grande nesta gestão, na gestão dessa receita, a coisa desanda muito. Ano passado vendeu menos do que precisava, e aí não consegue fazer receita com marketing, não consegue fazer o Murumi dar dinheiro, fazer receita com só os torcedores de bilheteria, o contrato, é um contrato inferior ao que poderia dar do seu tamanho, dar do tamanho da sua torcida, enfim, e aí a gestão das receitas ruins e de custos que são encontro talvez com uma gestão de futebol muito fraca, nesse sentido, é isso, as dívidas crescem em uma proporção que daqui a pouco elas se tornam impagáveis. E tratando já das finanças, do dinheiro no ano passado, o São Paulo é um dos clubes que mais sente as frustrações esportivas dentro de campo no seu orçamento, porque tratando-se de libertadores, no ano passado foi eliminado na segunda fase, antes de chegar à fase de grupos, significa que as cotas de participação que a gente inclui em televisão não entraram. É um clube que foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Bahia. Oitavas de final não é tão ruim esportivamente, mas financeiramente as cotas começaram a ficar maiores por fase, justamente a partir das quartas de final. Então, o São Paulo parte já de uma frustração esportiva que tem consequência financeira. E ele tem uma demanda de vender jogador ali que é impressionante. o que é mais curioso, quando a gente fala dos dados do ano passado, o São Paulo vendeu 132 milhões de reais em 18, 97 em 19. 97, 100 milhões de reais em um ano é uma receita considerável para os jogadores. Se o Vasco tivesse isso, o Vasco ficaria felicíssimo, conseguiria dar prosseguimento à sua recuperação financeira. Vários outros clubes. no São Paulo 100 milhões é pouco, porque o orçamento já é feito contando que vai entrar uma receita absurda por venda de jogador. Isso é um vício particular do São Paulo e do Internacional, né, Martins? São dois clubes com esse perfil de vendedor, viraram grife, se acostumaram e se apoiaram e isso é um problema. Sim, e vendem bem historicamente, o São Paulo continua vendendo bem, né? O São Paulo toda vez que fala não, agora vai complicar tudo, se não vender ninguém, aí vai lá e vende, acha o mundo que tira um garoto da cartola e vende, como o São Paulo vendeu antes e tal, né? O São Paulo se meteu num buraco, né? Muito difícil de sair, né? O São Paulo fez uma reforma de estatuto que parecia revolucionária para os clubes, colocou de presidente remunerado, dirigentes remunerados, criou um conselho de administração. No papel parecia tudo bonito, que tudo ia funcionar. Na prática, a velha política dos clubes comeu ali, foi pelas beiradas, foi roendo o estatuto novo e o São Paulo é administrado de um jeito tão velho enquanto quem não se reformou, né? Isso traz ingerências indevidas no futebol e nas outras áreas que poderiam gerar receita para o clube. Eu lembro no ano passado quando o Daniel Alves foi contratado, eu fui cobrir o jogo de estreia dele e um amigo meu, São Paulino, pediu para eu comprar um copo do Daniel Alves para levar para ele e tal. Simplesmente era impossível achar no estádio, depois de dar dez voltas no Morumbi, eu achei que tinha uma barraquinha vendendo o copo do Daniel Alves e tinha uma fila de cem pessoas. Então, assim, tem demanda, tem muito, São Paulino, a torcida é imensa e o clube não ajuda a própria torcida a ajudar o clube. São Paulo tem dificultado as coisas para ser o próprio torcedor. Venda de ingressos é difícil, tudo é difícil no São Paulo. São Paulo passa por um momento bem complicado mesmo. Você comprou esse copo para o seu amigo? Comprei, cara, comprei para um amigo meu que trabalha na redação comigo, cujo nome, vou identificar apenas, não vou contar o nome dele, mas não vou contar, mas comprei, fiz a fila lá, comprei o copo. Isso aqui é amigo, eu não ficaria nessa fila de cem pessoas para comprar um copo, Martim. Só se fosse para o César, mas se o César perde, aí sim eu ficaria, enfrentaria isso. Olha, o São Paulo no ano passado é mais uma vez um clube que não fechou as suas contas, aliás, esse é um problema crônico do São Paulo, o São Paulo não consegue gastar aquilo que ele recada. É impressionante. Mesmo, e isso está muito ligado a esse fato da transferência de jogador, ele sempre acha que vai fazer um absurdo em venda de jogador, não faz e acaba tendo problemas. Salário de jogador partiu ali de cerca de 170 para cerca de 200, então aumentou o seu custo com folha. quando a gente olha para as dívidas a gente encontra também investimentos em jogadores em compra de direitos. A compra do direito é algo que o São Paulo também é absolutamente fascinado, porque não sabe fazer diferente. Quando compra o jogador tem que pagar caro. Tanto os jogadores que a torcida gosta, do Volk, por exemplo, no Volk, quanto os jogadores Tietê, vários outros, contratados pelo Raí e isso vinda também dívida. Só que o São Paulo não se preparou para isso, né, César? O São Paulo, a impressão que eu tenho é de que é o clube com, assim, imagina o cidadão mais rico do bairro, aquele que tem a melhor casa, o melhor carro, durante muito tempo ele ganhou essa fama. Aí passa, por alguma razão, alguém no bairro começa a ganhar mais dinheiro do que ele, ele tenta acompanhar aquele padrão de vida, mas ele não consegue. E aí ele começa a comprar carro, se endividar, fazer, e ele não consegue acompanhar aquele padrão de vida. Daqui a pouco, despejado. e essa é a comparação que eu estou fazendo aqui, eu estou tratando de Flamengo, né? O São Paulo parece que ele tenta acompanhar o ritmo do Flamengo em termos de investimento de custo, só que ele não tem receita para isso. Bom, de fato é isso, o São Paulo tenta de toda forma competir da mesma maneira como ele competia há 10, 15 anos. Acho que esse é o grande ponto, ele ainda acha que ainda se porta como o Flamengo, como o Palmeiras, hoje ele ainda acha que é capaz de ser competitivo dentro e fora de campo como era, como são esses clubes. Eu faço uma analogia, ele, lá na década de 80, ele comprou um Del Rey novinho, lá no 92, comprou um Del Rey bala, novinho. O problema é que ele está em 2020 com o mesmo Del Rey achando que está bafando, né? O problema é esse, a gestão não evoluiu, ele continua olhando os exemplos errados, não consegue se organizar, não consegue se modernizar, não consegue ter uma estrutura de formação de elenco eficiente, então gasta muito, gasta mal, e aí as receitas não conseguem evoluir. E essa história que o Martim contou do Copo vira um clássico, porque era um clube que tinha que estar faturando não 30 milhões de receitas de publicidade em marketing, 70, 80, não pode ter menos que isso, mas não consegue nem organizar a venda de um copo no dia que levou 40 mil pessoas para receber a principal contratação dos últimos anos. Fica difícil você conseguir querer acompanhar e você tem o desejo de acompanhar, mas não consegue fazer nada para que isso aconteça. E Martim, em 2019, foi um ano em que o São Paulo começa com frustrações esportivas, eliminação da Libertadores, eliminação do Copa do Brasil, em agosto, quando ele contrata o Daniel Alves e o Juan Fran, o jogador espanhol, aí a gente percebe a influência do Flamengo, em que o Flamengo tinha o Pablo Mari, jogador estrangeiro de uma nacionalidade que a gente não imaginava para o futebol brasileiro, vai ao São Paulo e traz um espanhol, o Juan Fran, um cara conhecido, seleção espanhola, e aí a autoestima do torcedor é recuperada momentaneamente, porque, puxa vida, o São Paulo é bem importante a autoestima do torcedor, né? Exato, coisa do soberano, coisa de ganhar muitos títulos, o São Paulo tem que estar competindo por tudo para estar empolgado e aí a contratação vai muito bem na autoestima, mas quando a gente fala de dinheiro, já naquele momento, como é que o São Paulo explica? Ah, como é que vocês vão pagar isso? Não, com planos de marketing, de parceiros, patrocinadores, aquela história para boi dormir do futebol que muita gente compra na hora, né? E o que a gente percebe agora com o balanço na mão é que não houve, os patrocinadores não chegaram, a receita de patrocínio aqui até ficou mais ou menos no mesmo lugar, ali não houve um sinal de que, olha, por causa da imagem do Daniel Alves, por ter um estrangeiro como o Rony Fran, as marcas não chegou, nada, né, Martinho? Não, não teve o efeito que se esperava porque no campo o time não rendeu também, né? Teve uma, teve um pequeno sprint ali, digamos, mas não se sustentou. Também é uma pena a pandemia por causa do São Paulo que no final do ano passado contratou um técnico, o Fernando Diniz, a pedido dos jogadores com muita influência ali do Daniel Alves e quando esse técnico estava fazendo o time jogar em 2020 parecia que seria um ano promissor para o São Paulo dentro do campo, o time estava funcionando, parecia que ia decolar, veio a pandemia e interrompeu tudo. Eu acho uma pena mesmo, eu lamento muito porque estava ótimo ver o São Paulo jogar, estava divertido ver o São Paulo jogar como não acontecia há muito tempo e talvez ali com o time funcionando as outras receitas viessem a reboque, né? Isso também é uma constante no futebol brasileiro, né? Se o time não ganha ou pelo menos não joga bem ou não tem um pouquinho de resultado esportivo, o resto não vem, né? Dois pontos em relação a isso que o Martim falou. Primeiro assim, o esportivo carrega o resto, né? A gente até falou outro dia numa conversa, numa discussão estava entrando, falei, pega o Arsenal, né? O que foi o Arsenal no ano passado, o esportivo não vai e o Arsenal está perdendo, perde valor, perde receita e tudo mais. Enquanto isso, o City vai e consegue conquistar o espaço que era dele. Então, isso é, acho que é importante ficar bem claro que o esportivo carrega o financeiro, né? E no final das contas, a questão da pandemia, o São Paulo é daqueles clubes que mais sofrem, porque aquele que contava com 2020 bom em campo, com venda de mais atletas, como eu falei, esse ano eu vou conseguir recuperar toda a bobagem que eu fiz no ano passado. A pandemia acabou com essa conversa, assim, só vai arrastar a bobagem por mais um ano. Essa contratação, Rodrigo, desculpa, do Daniel, era meio a última cartada do Leco ali para tentar, né, salvar o mandato dele. Pois é, o Leco que está em ano eleitoral do São Paulo hoje, né, vai terminar o ano com eleições, o Leco não se candidata mais, mas, de qualquer maneira, ter o presidente campeão, ter o presidente, né, com força política, é meio caminho andado para eleger um sucessor e se manter próximo ali à administração do clube. O Leco, inclusive, que vem, ele assume o São Paulo ali num momento muito conturbado financeiro e político, principalmente, o Carlos Miguel Aydar renunciou às ações de desvios, de corrupção, o Leco entra para colocar as contas em ordem e passado esse período todo de administração do Leco, né, a gente quando fala do Leco é o Carlos Augusto de Barros Silva, cujo apelido é Leco, fica muito mais fácil de identificar, ele conseguiu deixar o São Paulo na sua pior situação financeira pelo menos nos últimos 20 anos. Eu digo assim porque é até onde vão os meus balanços financeiros, eu não tenho década de 90 para trás. e como é que a gente mede isso? Na diferença entre receita e dívida, para a gente ter dois dados importantes e tirar a dimensão entre eles, o São Paulo passou os anos 2000 sempre com o dobro de receitas em relação às dívidas. Ele sempre arrecadou o dobro do que ele devia, o que é ótimo porque as dívidas você não precisa pagar todas elas de uma vez, você tem dinheiro para fazer investimentos, arcar com os custos do seu futebol e manter as dívidas sendo pagas. O São Paulo sempre foi um clube confiável para trabalhar, para receber e tal. Aí com o Carlos Miguel Aydar passando por uma crise bem grande, isso já inverte e o São Paulo passa a dever o dobro do que a recada. E agora com o Leco, ele chega à pior posição, tem uma diferença de uma vez e meia das dívidas em relação a faturamento. O que é impressionante, numericamente, 540 milhões de reais em dívidas, sendo que no ano anterior era o 330, praticamente. E o faturamento foi de quanto, Rodrigo? Desculpa. Deixa eu pegar aqui. Toda vez que eu olho para baixo aqui, o nosso espectador deve imaginar, eu estou olhando para a tabelinha para pegar os números. O faturamento foi de 370 e poucos, caindo em relação aos 400 do ano anterior. Então aconteceu o pior cenário possível. As receitas caem, as dívidas sobem e sobem muito, chegam à pior situação financeira que o São Paulo já teve num ano eleitoral e aí tudo isso já era um risco absurdo. Ainda tem pandemia que, obviamente, não tinha como prever a pandemia, ninguém tinha como prever, mas quando você opera no limite do limite do limite da responsabilidade, qualquer coisa te faz derrubar. E o São Paulo já teria problemas nesse ano, né, César? Mesmo que a gente estivesse num cenário normal, sem coronavírus, nessa realidade paralela. O São Paulo já não estava pagando salário, o que é uma raridade na história do clube. Não, teria problemas, assim. Primeiro porque uma parte desse, dos salários dos atletas contratados e toda essa turma contratada, Pato, Hernandes, Juan Fran, Daniel Alves, uma parte do salário chegou para 2020. Eles fizeram um acordo, jogaram ali umas parcelas para o ano que ele esperando justamente a evolução do clube financeira financeira para conseguir pagar essas contas. Então, vai apertar do ponto de vista de custo. De outro lado, mesmo que ele conseguisse manter ou crescer as receitas, as receitas são usadas para pagar esses custos mais altos. Ou seja, sobra pouco. Você pega a receita e tirou esses custos todos, sobra pouco para pagar a dívida. E mesmo que você venda muito atleta, o orçamento do São Paulo falava em vender acho que 160, 170 milhões de reais de atleta, é dinheiro para pagar a conta do mês, não é dinheiro para pagar a dívida. Quando você vende um atleta, você fala, vou vender, vou pagar as dívidas, ok. Não, você está vendendo porque você vai pagar o salário do mês seguinte. Então, a situação já sem pandemia já seria bem complicada. Agora ela ficou insustentável. Insustentável é a palavra. Quando a gente conversa com as pessoas do São Paulo também, estão todas muito preocupadas, até porque não é do perfil do São Paulo. A gente tem clubes do futebol brasileiro que cronicamente há décadas passam por problemas financeiros. O São Paulo não estava acostumado a atrasar salário, não conseguia fazer frente aos seus custos, mas, de novo, não é algo que trouxe o coronavírus. Tanto que, quando você olha para o endividamento do São Paulo e vê onde aumentou, aumentou principalmente em empréstimos bancários, o São Paulo foi se endividar, foi pegar crédito para conseguir arcar com seus custos e investimentos, e também nos próprios investimentos. o São Paulo contrata muito jogador, tem parcelas pela frente para pagar de muitos atletas, e isso demonstra aquele comportamento do Bacana que não entendeu ainda que a situação financeira dele mudou e que ele não é o cara mais rico do bairro, porque ele está pegando empréstimo e está contratando ao mesmo tempo, o que denota que ele não está nem tentando organizar a casa e nem está se planejando para fazer investimentos, ele tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Martinho, alguma consideração final em relação ao São Paulo antes da gente se despedir? Não, é isso, só eu lamento que o futebol do São Paulo tenha sido interrompido em 2020, que eu estava gostando de ver jogar, e estou muito curioso para ver como vai ser essa eleição, que ainda não está totalmente clara, mas tem o Júlio Casares, candidato declarado de um lado, Júlio Casares, que sempre foi situação no São Paulo, não importa quem estivesse no comando do São Paulo, o Júlio Casares fazia parte do governo, foi assim nos anos do Juvenal, foi assim com o Carlos Miguel Aydar, foi assim, com provavelmente o Marco Aurélio Cunha, que acabou de sair de uma temporada na CBF, tocando futebol feminino lá, o Marco Aurélio tem uma, tem uma, como se diz, uma popularidade muito grande com a torcida, com os sócios do clube, mas o São Paulo ainda está preso no velho esquema de só os conselheiros votarem, os sócios não votam na eleição do São Paulo, então não dá para saber qual vai ser o peso do Marco Aurélio Cunha, que tem muito apelo para fora do clube, mas não tem tanto apelo para dentro do clube, então vai ser interessante ver essa eleição do São Paulo. ainda tem isso, é um clube aristocrático num tempo em que ele deveria ou democratizar ou então partir para a empresa para ter algum dono, não sei, mas claramente esse modelo atual em que 300 conselheiros decidem sozinhos o que vai acontecer para um clube desse tamanho que tem tantos milhões de torcedores, certamente ficou para trás. Eu vou mudar a nossa disposição da tela aqui para a gente se despedir. Olha só, que legal. Bom, César, obrigado pela participação aqui no nosso podcast e também no programa em vídeo. Eu que agradeço, é um prazer falar com você, falar com o Martim, enfim, estou sempre à disposição para a gente poder comentar sobre futebol, finanças e bater esse papo agradável. Martim, obrigado pela participação aqui para ajudar a gente a contextualizar a vida política, financeira e também esportiva dos clubes de São Paulo. Obrigado, Rodrigo, um abraço, César, até a próxima. Muito bem, este é o nosso Dinheiro em Jogo, a gente começa hoje uma sequência de programas sobre balanços, começando por São Paulo, teremos ainda um programa sobre Rio de Janeiro, um programa sobre Rio Grande do Sul e Minas Gerais e também um programa sobre clubes do Nordeste, se você torce apenas por um dos clubes e quer assistir só o seu, tudo bem, mas eu recomendo que você assista também os outros porque conheci a situação financeira e administrativa dos demais adversários também te ajuda a entender quem pode ir melhor dentro de campo mais para frente.